Tô me curando. Do lado esquerdo, do lado esquerdo do negócio. Tinha um à direita também. Opa, essa granada foi quem? Foi eu. Na árvore. Derrubei. À direita. Ficou da esquerda ainda. Tinha outro à direita também. Oh, o papai chegou. Ele tá longe, ele tá longe. Puta merda. Ele tá atrás da próxima. Um fica de olho, um fica de olho. Presta atenção. Atrás, 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 atrás. Opa. É claro, alguém precisou levantar o Zolta, né? O Tony. O Tony. Tinha que você falasse o Zolta fica de olho. Eu não vi que o Tony caiu. Nunca.